Se você vier me perguntar por onde andei No tempo em que você sonhava E olhos abertos lhe direi Amigo, eu me desesperava Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda Em setenta e seis Mas ando mesmo descontente Desesperadamente eu grito em português Mas ando mesmo descontente Desesperadamente eu grito em português Tenho vinte e cinco anos De sonho e de sangue E de América do Sul Por força deste destino Um tango argentino me vai ver melhor que um blues Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda Em setenta e seis E eu quero é que esse canto torto Feito faca Corte a carne de vocês E eu quero é que esse canto torto Feito faca Corte a carne de vocês Tenho vinte e cinco anos De sonho e de sangue De sonho e de sangue E de América do Sul Por força deste destino Um tango argentino Um tango argentino me vai ver melhor que um blues Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda Em setenta e seis E eu quero é que esse canto torto Feito faca Corte a carne de vocês E eu quero é que esse canto torto Feito faca Corte a carne de vocês